Oi pessoal, tudo bom? Eu já falei pra vocês na fanpage do blog e em vídeos que eu vou decorar meu quarto aqui na casa dos meus pais porque tá sem nada e eu quero decorar, eu quero fazer alguns projetos de faça você mesma e várias coisas legais por isso eu vou começar essa série aqui no canal onde eu vou fazer vlogs mas eu vou postar nesse canal mesmo, não nem na Secrets vou fazer o vlog montando o quarto então indo nas lojas, comprando as coisas vou fazer vídeos de comprinhas de decoração projetos de faça você mesma tour, tudo isso e eu quero que vocês me acompanhem nessa jornada as coisas como cabeceira da cama, penteadeira, papel de parede demoram um pouco pra chegar então se ficar espaçado um pouco esses vlogs, me perdoem e esse vídeo vai ser um vídeo de tour eu vou mostrar meu quarto como ele tá agora ele tá sem nada, sem imóveis vou mostrar como ele tá e como que eu quero que ele fique onde eu quero que os móveis fiquem e tudo mais e o próximo vídeo vai ser o meu vídeo de comprinhas comprinhas que eu fiz em Nova York e comprinhas aqui no Brasil mesmo de decoração antes que eu esqueça, o batom que eu tô usando é da P2 por color na cor 043, esse aqui e eu quero falar o batom que eu tô usando em todos os vídeos porque depois vocês me perguntam nos comentários e quando eu vou responder eu esqueço e tudo mais então essa é a porta e aqui está o meu quarto eu vou mostrar pra vocês as coisas onde são e onde eu gostaria que elas fossem bom, aqui tem um colchão eu tô vivendo nesse colchão por uns 5 meses já 5, 6 meses e eu tô sem roupa de cama no momento e é, aqui é uma cama de solteiro mas eu quero uma cama de casal ali que eu já comprei e vai entregar hoje ou amanhã ali é a cama de casal é, aqui ficam minhas tralhas essas duas gavetas são de, eu tenho produtos então eu preciso de um lugar bem legal pra guardar meus produtos aqui em cima tem câmeras, livros e nessa área aqui eu quero fazer uma área de sentar e leitura assim, tipo um puff ou um sofazinho e aqui vai a TV nessa parede e aqui onde tá a cama vai a penteadeira que eu já encomendei com a Rústica Design uma penteadeira linda e chega em 30 dias mais ou menos então aqui vai a penteadeira daí aqui tem a janela na janela eu preciso de cortinas as paredes precisam pintar precisa colocar luz ainda tudo isso, eu quero um lustre aqui e também precisa de rodapé em todas as paredes então aqui tá a janela bem grandona e ela tem essa parte que desce então deixa o quarto bem escuro, sabe? então aqui tá a janela aqui tá a escrivaninha e nessa parede vai papel de parede que eu já escolhi, é bem lindo vai chegar aí uns 30 dias e aqui eu quero fazer uma escrivaninha com madeira com tábua de madeira de construção preso na parede mesmo e eu quero uma cadeira de acrílico talvez e alguma alguma daqueles cubinhos de gaveta pra decorar e pra colocar minhas coisas então aqui está a parede sem nada e vocês devem estar se perguntando o que é isso? bom o meu banheiro e meu quarto são abertos porque aqui o plano é de uma banheira bem bonita daquelas vintage com pé dourado e tal mas todas as banheiras que eu procurei até agora são muito caras então eu tô deixando pra comprar banheira depois se vocês conhecem algum lugar que vende usada ou que vende barata me deixa aqui nos comentários mas aqui iria a banheira tipo bem aberto mesmo no quarto pro banheiro e aqui é o banheiro ele aqui ele é bem grandão e essa parte branca na verdade era pra ser de madeira mas veio errado então aqui vai trocar também aqui tem dois cubos de gavetas aqui eu deixo os meus esmaltes que eu gosto bastante aqui eu deixo minhas makes tá horrível essa organização que tem coisa de pele de olhos e de boca sem nenhuma divisão então tá horrível isso aqui tem alguns produtos novos que eu comprei na viagem enfim aqui tem algumas coisas aqui é o chuveiro e aqui é o banheiro nessa parte vai um box separando as coisas né pra tipo ninguém entrar no quarto te ver usando banheiro nem nada vai um box escuro é eu não sei se eu vou fazer essa parte agora eu vou deixar pra depois porque eu não tomo banho aqui enfim eu vou ver então esse é o tour pelo meu quarto sem nada faltam várias coisas ainda mas é isso ah esqueci de mencionar que minhas roupas elas não ficam no quarto elas ficam aqui no closet mas depois eu mostro pra vocês porque ainda não está pronto também eu espero que vocês tenham gostado não esqueçam de se inscrever aqui no canal curtir o vídeo e também curtir a fanpage lá do blog assim vocês ficam por dentro das novidades e podem participar das votações e das enquetes um beijo e até os próximos vídeos tchau 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 tchau